A minha vida começou a transformar, a virar a chave justamente quando eu aprendi, eu entendi que eu tinha que aprender outras habilidades além da veterinária. E eu ficava muito apegado a ir para São Paulo fazer curso de odonto, de não sei o que, fazer pós-graduação, pós-graduação, isso e aquilo. E eu não estava aprendendo a ganhar dinheiro. E todo mundo trabalha aqui por quê? Porque vocês querem ser feliz, contemplar o mundo e tal, não sei o que. Porque a gente tem uma crença limitante com o dinheiro, o Dr. Claudio fala muito isso daí. Mas vocês trabalham por dinheiro, gente. O dinheiro é consequência de uma série de outras coisas, mas a gente trabalha para ter conforto, para ter saúde, para ter tudo mais. E o dinheiro faz parte disso. E eu vi que eu estava trabalhando, trabalhando, trabalhando e não estava ganhando dinheiro. Sabe? Eu saí de fila de cinema com ingresso comprado para ir atender cólica de cavalo de madrugada. Já saí de festa, já saí de um monte de coisa. E quando eu comecei a olhar para a minha empresa, para o laboratório do CEMEV, que é uma sala pequena, uma salinha, que a gente tem lá no CEMEV. E eu comecei a ver que a minha empresa dava muito mais lucro do que todas as noites de sono que eu tinha perdido, do que todas as viagens de estrada com risco de sofrer acidente e tal. Do que a empresa me dava muito mais lucro. Eu falei, opa, pera lá, eu estou focando em uma coisa por paixão. E vocês aqui têm paixão, não tem? Ah, eu amo ver o bichinho, eu amo fazer o que eu faço. E para mim foi muito difícil, confesso para a Dani que está ali, quando eu vi ela postando, atendendo, fazendo dente lá, não sei não onde. Eu falava, puxa, cara, eu amo isso daí, eu gosto de fazer isso daí. Mas o mercado, tipo assim, a gente cobra 300 reais para fazer um procedimento odontológico, tem colega que cobra 150, ele não sabe quanto é o custo do trabalho dele. E aí você fala, cara, como que eu vou concorrer com isso? Porque eu fiz uma conta, eu falei, se eu atender 10 cavalos por dia, eu fiz essa conta, se eu atender 10 cavalos por dia, cobrando 300 reais, vai me dar um lucro aí de 100 reais, pô, 10 por dia, legal. Trabalhando de segunda a sexta, tal, 5 dias por semana, 20 dias por mês, pô, legal, né, cara? Qual que é a probabilidade de eu atender 10 cavalos por dia, 5 dias por semana? Nenhuma. Quase zero. Vou aguentar quanto tempo trabalhando nessa loucura aí? Porque é um serviço braçal e tal, já tinha tendinite, não sei o quê, não vou aguentar muito tempo também, não. Aí eu falei, cara, e agora? Eu preciso ganhar dinheiro? Minha filha nasceu, quando ela nasceu, falei, cara, não posso viver nessa vida. E aí foi onde surgiu toda essa história do Empreendivete, foi onde eu conheci pessoas que estão me ajudando, e aí eu volto, a gente vai falar de marketing pessoal, a gente vai falar da importância das conexões. Se alguém me acompanha no Instagram, nas redes sociais, vê que eu sempre falo que você é uma média das 5 pessoas com quem você mais convive. Se você convive com pessoas que estão pensando em crescimento, que estão procurando se desenvolver, que estão pensando em coisas diferentes, cara, você automaticamente por osmose, sei lá o que for, mesmo que você não queira, você fala assim, eu detesto isso, você vai. Se você convive com uma pessoa que é ranzinza, meu, você vai ficar ranzinza também, sem você perceber. Então, o marketing pessoal começou a me alavancar e a mudar a minha vida dessa maneira. Por quê? Porque eu entendi que eu precisava mudar a minha vida e eu precisava que as pessoas enxergassem isso, porque as pessoas só vão começar a dar valor em você quando elas enxergarem em você alguma coisa. Música